Vou citar uma coisa, poucos compreendem aqui, eu prospero, rebanche não, ele foi pra pescar de Nimeira, é 2 a 0, mas calma aí, porque eu vou te explicar, cê era lanho, F agora eu vou matar, cê tá ligado, não adianta mudar seu vulgo, porque eu quanto Marley rima, os pela que fica mudo, até tentar rima, eu vou ter gaguejar, sou um gago te matando, o gago nunca vai cantar, cê que pensa, então aqui você se orienta, cê parcela tudo, mas você não ostenta, olha no olho, isso aí cê aprendeu comigo, mas tá ligado, não sou do Cris, mas sou um perigo, então eu chego aqui e vou te mostrar, o medo só existe na sua mente, na minha, só revolucionar. É isso então, a F19 tem resposta, 30 segundos, matem-se. Tinta Aê família Você falando que eu vou ter da repescade, chapa, é só fita, até pode ser a verdade, mas entendi, chapa, que anima é louca, volta um tar, repescade, cê morre igual peixe pela boca, fago lo que é louco, então cê já pede, tá ligado, chamo, cê não confete, porque Entendi mano, vou além, aprendi alguma coisa com você, nunca chapa, cê é ninguém Entende o que eu falo, o que você ta falando, mas nessa pinta com a cerveza que cê rasga igual fano Entende o que eu falo, chapa, cê é deprimente, esquece o passado e hoje foca no presente Que o bagulho é louco e é pipoco, cê tá ligado Nemo? É isso Terminou, começa a F19 em 30 segundos Vai que vai Tá ligado chapa, eu vou adiante, você não é um perigo, mas quando eu rimo, cê fica em danger Só pra você ver, entende aliado, você é perigo, não é a toa, rap falsificado Bagulho que é louco, seja mais original, sabe mano chapa, aqui cê toma um pau Entende chapa, que eu não me iludo, a F19 é o Alan, é MC acima de tudo Bagulho que é louco, não importa se muda o nome, você ta ligado, representa o microfone Entende o que eu falo, chapa, e nessa pinta com a cerveza você até se cala Porque você só mostra truculência, não importa se a F19 é o Alan, é de MC essência É isso então, resposta do Mário em 30 segundos, vai que vai Uou Tintaral Uou, 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 uou Minha rima aqui, fica bonita Então você vai vendo, porque aqui as cala vista pros macaco da onda Eu vou matar, cê não entendeu, essa daqui é cangaceiro Eu tô lá, arrancando água do cacto, do agreste Cê tá ligado, sangue, repito, até nordeste Cê tá ligado, porque aqui eu vou mostrar Eu sou lampião na escuridão, esse macaco eu vou matar Uou 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 Uou